O domingo foi de muito movimento nos parques da capital. Famílias inteiras resolveram sair de casa para curtir o final de domingo ao ar livre. No Parque Vaca Brava, muita gente preferiu a prática de atividades físicas ao ar livre. Mas teve também quem optou pelo velho e tradicional piquenique. No Parque Macambira, todos os espaços estavam tomados por moradores da região. Aqui todos buscaram obedecer a regra do distanciamento e manter uma distância segura, formando apenas grupos de famílias. Claro que como em todo parque, havia aqueles que ainda insistem em não usar a máscara de proteção facial. Mas no geral, parece que aos poucos, todos vão se adaptando ao novo jeito de viver. Longe e tomando todas as medidas de segurança, é possível seguir a vida mesmo ainda estando no meio de uma pandemia.